Eu não entendo, por que alguém fraca como você tentaria resistir? Eu sou um predador procurando a minha caça, se não dublar Naruto eu vou acabar com a tua raça Pô Netflix, faz isso acontecer, se Naruto não voltar eu vou chorar que nem um bebê Eu quero ver o Sasuke, eu quero ver a Sakura, se liga no meu papo então pega no meu saco Pega aqui embaixo, pega bem gostoso, faz assim belícia, ai que mergoso Chega mais, aperta aqui, eu tenho muito poder, sou imortal, sou da Katz, que eu vou caçar você Yeah, e eu vou caçar você Fala aí jovem, e aí? Tranquilidade? Tranquilo no mamilo? Aqui é o Deadpool da Katz, que tá ligado? E eu me apresentei com uma música top, hein? 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 Gostou da música, né? Mano, não, Deadpool da Katz, que sou imortal, também sou assassino de aluguel, e ainda sou rapper Pô mano, pô mano, eu tô muito bem pra caramba Vamos falar de Naruto Shippuden dublado, como eu já falei nessa musiquinha aí, né? A musiquinha já foi um sinal do que a gente vai falar nesse vídeo Naruto Shippuden dublado A Netflix não quer saber, Netflix não responde ninguém, Netflix não fala com ninguém Cara, quando eu falo que a Netflix não fala com ninguém, eu tô falando o setor de marketing, tá bom? O setor de suporte, a gente não pode, como assim? Como assim Deadpool o suporte? Mano, o suporte é aquele que fica lá, respondendo as perguntas lá no Help Netflix Esses caras parceiro, esses caras aí, cada hora eles falam uma coisa Então, é um setor que não dá pra confiar, entendeu? Não dá pra confiar esses caras aí não, beleza? Agora, o setor do marketing, que cuida de todos os materiais Que cuida de todos os anúncios dos catálogos, dos filmes Esse setor que é um setor que realmente pode realmente responder a nossa dúvida Ele não falou nada! Como? Esse setor não falou nada E um grupo de fãs tá querendo ver Naruto Shippuden dublado Eles estão se mordendo, eles estão roendo a unha, eles já estão comendo a sua mão, a própria mão Porque não aguentam mais esperar Não aguentam! Os caras eram criança, hoje já são um adolescente quase adulto Quando supostamente vier dublagem de Naruto, os caras já vão ser avô Os caras não aguentam mais esperar Eles querem ver Naruto Shippuden dublado Então, um grupo de fãs se reuniram Mano, eles fizeram um Akatsuki Eles montaram a Akatsuki deles, tranquilo? E começaram a dublar É, mano, o nome do canal é o canal Universo Naruto Ele criou uma equipe de fãs dublado Mano, que equipe braba, parceiro! Os caras começaram a dublar onde a Netflix parou A Netflix parou no episódio 112, beleza? Tranquilo? Qual foi, mano? Não sai do vídeo não, pô! Então, e os caras começaram a partir do episódio 113 Já fizeram prévia Mano, vou deixar o link na descrição do canal do cara Porque os malucos são dedicados Os malucos são dedicados! Então, mano, vamos dar apoio pros caras Porque os malucos são bravos, beleza? Mas o Alan, o dono desse canal aqui Ele falou pra mim Pô, Zéjibô, não esquece de falar aquela parada não Eu não sei que parada é essa Ele falou que a equipe do canal Modo Senin Que é uma equipe que já fez várias fãs dubladas aqui, ó Se você não conhece a fãs dublada aqui do canal, parceiro No final desse vídeo, a gente vai deixar aqui Uma fãs dublada muito top do filme da Liga da Justiça, parceiro Tu vai ver como é a fãs dublada do Modo Senin O Alan falou, pô, pô, é até tipo Fala lá que o canal Modo Senin também vai fazer a fãs dublada dele E a parada tá top também O Alan falou pra vocês ficarem ligados E ele vai divulgar nessa semana, beleza? Aqui no canal Uma cena, uma prévia da luta do Naruto contra o Pain Eu sei que é mais pra frente, é lá pra frente Mas o Alan pegou e fez uma dublagem bem rápida, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia de como vai ser a fãs dublada aqui do canal Modo Senin Então fica ligado, beleza? Fica ligado Se inscreve com o sino ativado, pô Ó, mano Se inscreve com o sino ativado Senão eu vou aí, parceiro Sabe o que eu vou fazer contigo? Vou obrigar você a se inscrever Ou cortar tua mão Tu escolhe, beleza? Beleza? Escolhe logo, pô Então, se inscreve com o sino ativado Que vai sair uma cena muito braba Do Naruto vs o Pain É uma prévia bem curta Mas o Alan vai lançar aqui no canal Fica ligado Ó Fica ligado, rapá Fica ligado porque o Alan vai lançar, beleza? E, mano Vamos conferir também um pouco a dublagem dos malucos do universo Naruto dublado Os malucos são brabos, né? São brabos Eles são muito brabos Eu vou deixar na descrição aqui E é isso Esse é o vídeo de hoje Esse é o resumo do vídeo de hoje O vídeo tá acabando Eu vou mandar um salve aí pra geral Pro tio Truta Pro tio Ban Mano Dar um salve aí pro Guilherme Beleza? Todos eles entraram no vídeo anterior Pediram, beleza? E pra finalizar Um salvezinho bem top Bem top mesmo Pro VS Gameplay, né? Que ele sempre aparece aqui no canal VS Gameplay E agora acabou Agora eu mando mais salve pra ninguém Quem quiser salve vai ter que me pagar mil dólares Beleza? Quer um salve? Beleza? Não, mentira Tu não precisa pagar mil dólares não É só entrar no nosso grupo do Whatsapp O link tá na descrição Ou pode entrar no server do Discord Ou também pode entrar no nosso Telegram E não esquece, rapá Não esquece de seguir no Instagram, pô Instagram não tem ninguém Qual foi? O link do Instagram tá aí O Instagram tá aparecendo aí também Alô FBB E agora acabou o vídeo Agora tem mais nada pra falar Agora o vídeo tá acabando E é isso Vamos dançar? Vamos dançar agora? Bora? Pô? Então é isso, então O vídeo tá acabando E é isso Tem mais nada pra falar Se inscreve no canal Porque não custa nada, cara Nadinha Mil real Até o próximo vídeo Tchau O vídeo acabou Assiste o vídeo anterior Clica na imagem E aparece aí Clica na imagem E comece a assistir Clica na imagem E comece a assistir Tem duas opções Você pode escolher E clica na bolinha Pra poder se inscrever Clica na bolinha Pra poder se inscrever Clica na bolinha Pra poder se inscrever E aí